Saúde, polícia, economia, política, educação, prestação de serviço, RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é quarta-feira, dia 14 de agosto. O RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. Eldorado inaugura sistema inédito na geração de energia verde. Três Lagoas alcança 100% de cobertura de esgoto. A população rural recebe campanha de multivacinação. A Pai e o Lar dos Velhos realizam um leilão da fraternidade. Vamos com os destaques da nossa equipe? Eu começo agora com o destaque do setor policial com ele, Alfredo Neto. Bom dia, Alfredo. Olá, bom dia, Ana. Bom dia a todos. Daqui a pouco vamos falar de pipas e serol, Ana. Polícia Militar e Prefeitura realizam operação e mais de 50 itens de serol foram apreendidos ontem. Daqui a pouco todos os detalhes. Combinado, Alfredo. Vamos agora com o destaque do Israel Espíndola. Vamos lá, Israel, seu destaque para hoje. Bom dia para você que acompanha o RCN Notícias desta quarta-feira. Vamos falar de voleibol, porque a seleção de Três Lagos foi campeã no estado e vai representar Mato Grosso do Sul em João Pessoa. Daqui a pouco, todos os detalhes. Tá certo, Israel. Quem chega agora com o seu destaque é o Emerson Willian. Bom dia, Emerson. Olá, bom dia para você que está acompanhando a RCN Notícias. Contribuintes inscritos na dívida ativa com títulos protestados em cartório agora podem parcelar os seus impostos. Em instantes você confere mais informações sobre este assunto. Já já, toda a nossa equipe participando, trazendo informações no RCN Notícias desta quarta-feira. Agora são 6 horas e 32 minutos, 6h32. Agora é hora da gente conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta quarta-feira em Três Lagoas e em toda a região. Nesta quarta-feira, a previsão aponta baixas temperaturas e céu com variação de nebulosidade na região leste de Mato Grosso do Sul. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 12 graus e a máxima poderá chegar a 28. Em Paranaíba, a mínima é de 13 e a temperatura máxima de 32 graus. A aparecida do tabuado registra a temperatura mínima de 12 e máxima de 31. Inocência tem mínima de 10 graus e a máxima de 26. Em Água Clara, a temperatura mínima é de 16 e a máxima deverá ser de 32 graus. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de quarta-feira? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia também a você que está ligadinho aqui no RCN Notícias. Nesta bela manhã de quarta, 12 graus e a temperatura nesse momento em Três Lagoas com 72% de umidade relativa do ar. A gente não pode ficar assim feliz com essa umidade muito alta porque lá pelas duas horas da tarde vai ter a menor taxa que vai ser de 27%. Nossa, de 70 e pouco vai cair para 27%. Vai cair para caramba. Então a gente tem que se cuidar mesmo tempo seco, né? Muito seco mesmo. E abrindo a janela aqui para o céu de Três Lagoas, olha que pintura que o Alfredo nos traz aí pela manhã. Essa bela imagem aí da Custódio Andres com esse céu, esse nublado, Ana. Quer dizer que vem mais chuva aí? Será? Olha, Antônio Luiz, não tem previsão de chuva para esta quarta-feira não, viu? Olha, o tempo está bem assim, cheio de nuvens, né? Mas não, vai ser um dia limpo. O sol daqui a pouquinho já começa a aparecer bem. E vai ser um dia quente no período da tarde. Agora pela manhã começa bem friozinho, 12 graus, né? Só que ao longo do dia os termômetros sobem. Hoje ainda vai ser um dia friozinho. Só que a partir de amanhã as temperaturas começam a subir. A previsão do tempo para esta quarta-feira indica sol e variação de nebulosidade em grande parte de Mato Grosso do Sul. De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, a atuação de um sistema de alta pressão atmosférica favorece a continuidade do tempo quente e seco aqui no estado. Além disso, esperam-se baixos valores de umidade relativa do ar entre 10 e 30%. Por isso, recomenda-se beber bastante líquido e umidificar os ambientes. E considerando as condições climáticas favoráveis à ocorrência de incêndios, é importante que a população não ateie fogo em vegetação ou outros materiais. Em Campo Grande, o dia inicia com 14 graus e registra 28 nos horários mais quentes. Aqui na região do Bolsão, Três Lagoas e Paranaíba, amanhecem com 10 graus, com máximas respectivas de 28 e 31 graus. Então, agora 9, 10 graus pela manhã aqui em Três Lagoas, na região do Bolsão, Paranaíba também. Só que ao longo do dia, Três Lagoas vai registrar máxima de 28 graus, Paranaíba máxima de 31. Então, hoje ainda fica na casa dos 30, 31, na região de Paranaíba, Três Lagoas na casa dos 30, 28. A partir de amanhã, vamos ter máxima de 37, 38 graus. Então, o calor... Voltamos ao normal aí. Mas assim, de manhã vai continuar friozinho, viu? Registrando aí 13, 14, 15, 17 graus. Só que ao longo do dia, os termômetros ultrapassam a casa dos 30. E aí, a gente volta a enfrentar aquela onda de calor no período da tarde. Mas de manhã, segue friozinho por enquanto. Agora são 6 horas e 36 minutos, 6 e 36. Muito obrigada pela tua audiência, pela tua sintonia. Você pode interagir com a gente através do Facebook do JP News, do Facebook da Cultura e da TVC. Tem o nosso WhatsApp também, que é o 999840163. 999840163. É o WhatsApp pra você mandar fotos, mensagens, notas de áudio, enfim. Falar como que está aí o teu bairro, sugerir pautas, comentar os assuntos que estamos abordando. Fique à vontade pra você participar com a gente. Agora são 6 horas e 37 minutos, 6 e 37. Vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto? O Alfredo chega trazendo as principais ocorrências registradas aí nas últimas 24 horas aqui em Três Lagos. E a gente já começa falando, Alfredo, de um carro furtado. Ladrões invadiram uma casa no Jardim Alvorada aqui em Três Lagos. Furtaram um carro e abandonaram logo em seguida. Bom dia pra você. Olá, bom dia, Ana. Bom dia, Antônio Luiz. Bom dia a todos que nos acompanham. É isso mesmo, Ana. Ontem, enquanto estávamos no RCN Notícias, Ana, uma casa era invadida lá no bairro Jardim Alvorada, na avenida Capitão Linto Mancini, a qual um homem de 62 anos acabou perdendo vários pertences. Inclusive, até alimentos teriam sido furtados da dispensa. Para levar o material, os criminosos utilizaram o carro da vítima que estava estacionado dentro da garagem, que estava guardado dentro da residência, e os criminosos acabaram levando esse veículo. O carro foi encontrado por volta de 11 horas na avenida Capitão Linto Mancini, próximo à Escola Maria Eulália. Assim que a polícia militar conseguiu localizar esse carro com auxílio de denúncias anônimas, A vítima foi até o local, reconheceu o carro e relatou para os policiais militares que, por volta de seis horas, criminosos utilizaram a residência vizinha para poder invadir a casa dele após terem acesso ao imóvel usando uma escada. Após conseguir furtar vários objetos, inclusive alimentos que estavam numa dispensa, os criminosos conseguiram abrir o portão, retirar o carro, fechar o portão para não chamar atenção e fugiram. Alguma coisa no meio do caminho aconteceu para que esses criminosos optassem em abandonar o carro sem os alimentos e os objetos furtados da residência, deixando apenas o carro com várias avarias e algumas roupas que seriam da vítima. A polícia militar preservou o local até a chegada da perícia técnica que foi ao local para coletar impressões digitais e, posteriormente à liberação, o carro foi levado para a segunda delegacia de polícia civil que é responsável pela área leste, a qual vai cuidar aí dessa investigação para tentar identificar quem são esses criminosos e quais as razões para eles arrombar essa casa e furtar. Se os materiais seriam para o consumo próprio, se seriam vendidos para receptadores que muito contribuem para que o tráfico continue mantendo-se firme na cidade ou se havia alguma outra coisa, já que muitas pessoas acabam cuidando alguns imóveis por dia para poder fazer o furto e tomar para si algum objeto. É um caso a ser cuidado pela polícia civil de Três Lagoas que já abriu o inquérito e vai investigando o caso para tentar elucidar mais esse furto. Mas chama a atenção que nem com a casa trancada os criminosos perdoaram e até o carro da vítima levaram para carregar os pertences. Que é lamentável, né, Alfredo Neto? Quantos furtos a gente fala, sorte que ainda abandonaram esse aí, volta para o proprietário. Ô Alfredo, mas a gente fala agora de uma operação realizada pela polícia militar e também pelos órgãos de fiscalização da Prefeitura de Três Lagoas no combate ao uso de serol, a venda de materiais de serol. Muitas pessoas, principalmente crianças, jovens e até adultos, utilizam aí serol na pipa e ontem teve operação, um estabelecimento comercial, inclusive foi lacrado no Jardim Maristela. Isso mesmo, Ana. Ontem a polícia militar, por meio da rádio-patrulha Força Tática, Getam, as viaturas operacionais realizaram apoio à Prefeitura Municipal que, junto com o PROCON, entre outros órgãos de fiscalização do comércio, realizaram ali uma vistoria em vários pontos denunciados como venda de pipas e também de linhas. Nesses locais, Ana, a polícia militar, junto com a Prefeitura, buscavam identificar pontos que estariam vendendo a famosa linha chilena e também as linhas com serol, que são tão temidas e vêm causando dor de cabeça e até morte entre as lagoas. Durante essa fiscalização, um comércio na Rua Maria Guilhermina Esteves, no bairro Jardim Maristela, precisou ser lacrado pela Prefeitura após a Polícia Militar localizar vários rolos com serol. Aproximadamente 71 unidades contendo serol de pó de vidro foram encontrados nesse comércio e a Prefeitura autuou o proprietário do local e fez a lacração do local para impedir que o comércio volte a funcionar vendendo linhas com serol. O material foi apreendido, levado para a DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, aonde foi feito o boletim de ocorrência de venda ilegal de produtos, assim como aquelas autuações rotineiras da Prefeitura, por meio aí, é claro, dessa irregularidade de venda de produto proibido. Agora, o inquérito policial vai caminhar pela Polícia Civil para investigar o caso e a Prefeitura já estuda medidas para poder ampliar essa fiscalização junto com a Polícia Militar e a Polícia Civil para impedir que esse material vá parar na mão das crianças, dos adolescentes e até mesmo dos adultos, dos cavalões que vão para a rua fazer a disputa de pipas utilizando essas linhas com o serol, deixando para trás a mesma que causam acidentes e até morte já foi causada em Traslagoas por conta desse material extremamente cortante e que vem causando pânico para ciclistas, motociclistas e até mesmo pedestres, Ana, porque muitos dos pedestres em Traslagoas já sofreram acidentes com esse tipo de linha ao se deparar com o produto, tentar tirar do caminho e acabar cortando a mão com esse material extremamente afiado, Ana. Com certeza, Alfredo Neto, muito importante esse trabalho da polícia, dos órgãos de fiscalização, a gente cobra muito sobre isso, principalmente quando acontecem as ocorrências, é mais comum a sociedade, a população falar sobre esse assunto. Nós já noticiamos aqui, infelizmente, mortes ocasionadas por conta de pipa com linha e com serol, inclusive daquela enfermeira, infelizmente perdeu a sua vida ao ter o pescoço cortado por uma linha com serol, até hoje não se sabe quem foi o responsável pela morte desta enfermeira, continua impune, né? A família enlutada, marido, filhos, que perderam aí a Cátia, né? Era uma enfermeira muito querida em Três Lagoas, infelizmente a gente não sabe até hoje quem foi o responsável por esta morte. Tudo por conta de linha e com serol. E infelizmente, apesar dessa tragédia de tantas outras que a gente já noticiou aqui no RCN Notícias, ainda tem estabelecimento comercial que insiste em vender esse tipo de material, que causa danos, que causa morte, conforme nós já noticiamos, gente. Até quando que as pessoas vão querer ficar lucrando com a desgraça dos outros, né? Porque sabe que é proibido, tem lei que proíbe o uso desse material. É um material cortante, é um material que mata. E ainda assim, mais de 70, Alfredo, foram encontrados neste estabelecimento comercial. Isso, Ana, 71 rolos de linha com serol. Aquelas famosas linhas chilenas que tanto causam mal. E chama mais atenção, Ana, porque estamos agora já voltando ao período das aulas, a qual as crianças saem das férias. Mas devido a esse período mais frio, a polícia, que tem uma alta demanda de chamados para atender ocorrências de violência doméstica e perturbação da tranquilidade do sossego, vem tentando fazer frente a esses pontos aonde existem essa aglomeração de pessoas que soltam pipas. Durante os finais de semana, feriados, a polícia tem feito operações para tentar fiscalizar os pontos aonde há aglomeração de menores e também de adultos soltando pipas para fazer fiscalização e retirar de circulação as linhas com serol. E conta com a população. A polícia militar que tem feito essas ofensivas informa que, apesar da alta demanda de chamados por conta das ocorrências nos finais de semana, que são os maiores índices de incidências de pessoas com pipas soltando, é o período aonde se encontra as maiores ocorrências de violência doméstica e perturbação da tranquilidade do sossego que demanda o atendimento da polícia militar. Mas que mesmo assim a polícia precisa dessa denúncia no telefone 190, denunciando os pontos, as características que quem possa estar soltando essa pipa com serol para fazer a fiscalização, fazer uma ação enérgica para retirar esse material de circulação. Já que a polícia entende e orienta que soltar pipa não é crime. Crime é a utilização desta linha com serol ou a linha chilena, que acabam causando danos, lesões e até mesmo morte em Transagos, já com registro de óbito. Inclusive, tivemos aí mais de três pessoas que escaparam por livramento, por sorte de não ter o mesmo final como a Kátia Ana, após terem aí o pescoço lesionado por essas linhas que acabaram sendo deixadas pelas aquelas pessoas que foram soltar pipas e não se preocuparam em recolher o material que acabaram perdendo, deixando na via pública para causar acidente, Ana. Exatamente, Alfredo. E ainda falando nessa questão aí da pipa, a gente tem recebido aí muitas reclamações, principalmente aos finais de semana, domingos, daquela região ali no Orestinho, né? Inclusive, já teve até morte ali por conta de pipa também, de um jovem também que perdeu a vida ali numa discussão, por conta de soltar pipa. E ali é muito comum, aos finais de semana, ter campeonato, disputa de pipa e constantemente a gente também recebe reclamações daquele local, como de outros também, que infelizmente as pessoas continuam utilizando esse tipo de material. Fico alerta e é importante também a polícia fazer essa fiscalização, não só nos estabelecimentos comerciais que vendem, mas nesses locais que geralmente esses jovens estão, né? É importante essa fiscalização, a polícia pede para que seja denunciado no telefone 90. Locais como esse que você bem disse, já houve ações da polícia militar, até noticiamos aqui de adulto que foi preso ao ser flagrado com linha chilena, foi levado para a delegacia, foi autuado, teve que pagar ali a fiança para poder responder em liberdade e a polícia, por mais que tenha essa demanda por conta das ocorrências rotineiras do dia a dia, pede que seja denunciado no telefone 90, que apesar das rondas feitas, a demanda por conta dessas outras ocorrências, Ana, principalmente no final de semana, acabam ali sobrecarregando os militares, mas é necessário que seja feita essa denúncia para que os mesmos consigam empenhar as viaturas para fazer o atendimento e fazer a retirada dessas pipas com o serol que estão sendo utilizadas. Infelizmente, Ana, é um problema que precisa de conscientização, que precisa de um trabalho conjunto, não só da polícia militar, mas também como da polícia civil, da prefeitura de Transagôs, inclusive com as campanhas nas escolas e, é claro, da conscientização dos pais para cuidar sobre o material que os filhos estão guardando em casa, se a linha está com o serol, se não está, prestar um pouco mais de atenção e conseguir colocar ali para essa juventude a consciência de que esse produto é perigoso, esse produto acaba fazendo mal a outra pessoa. E, Ana, uma coisa que fica o alerta até para as pessoas que gostam de pipa. Aqui em Transagôs ainda não tivemos essa situação, tivemos esse fato isolado da morte daquele rapaz que acabou baleado após uma briga por conta de uma pipa, mas eu que já morei no interior paulista posso dizer que lá a situação é um pouco mais complicada. Além de ter várias ocorrências de óbito por conta do acidente com a linha de serol, existe também as rixas entre bairros por conta das pipas que acabam ali se transformando em verdadeiras gangues, levando ali uma certa insegurança para os moradores dos bairros e até mesmo casas invadidas, famílias agredidas por aqueles que tentam ressarcir, reaver as pipas perdidas que acabam caindo na casa de pessoas que não têm nada a ver. Infelizmente, é algo que precisa ser trabalhado, precisa ser levado para as escolas, precisam ser colocados ali como uma forma de campanha educacional para esses jovens e crianças para que um período mais à frente tenhamos ali uma certa consciência que soltar pipa é um esporte ali a qual é sadia para as crianças, mas que é necessário ter essa consciência para que as coisas não saiam do eixo e possamos ter no futuro aí uma situação mais aguda por conta das pipas, já que muitos acabam ali criando verdadeiras rixas por conta dessas disputas com pipa, Ana. Tá certo, Alfredo. Obrigada, viu, pela tua participação. Tá aí o Alfredo Neto trazendo mais detalhes desta operação realizada pela Polícia Militar e pelos órgãos de fiscalização aqui de Três Lagoas, que prenderam aí dezenas de linhas com o serol e também lacraram o estabelecimento comercial que estava vendendo este material que é proibido no bairro Jardim Maristela. Agora são 6 horas e 51 minutos, 6 e 51. Muito obrigada pela tua audiência, pela tua companhia. Muito obrigada para você que está interagindo com a gente, comentando os assuntos que estamos abordando, mandando o seu bom dia. Fique à vontade. Já quero agradecer que os nossos internautas sempre participando com a gente, sempre interagindo. Eu quero agradecer ao José Carlos Eduardo. Ele diz, olha, bom dia, Ana Cristina. Eu gostaria, se possível, de você verificar junto ao SUS o porquê está agendado consulta das pessoas que moram em cidades longe de Três Lagoas. Por exemplo, eu tenho um parente que mora em Ponta Porã, marcou consulta aqui em Três Lagoas. Isso é um descaso com o ser humano. Favor verificar. Obrigado. José Carlos, você provavelmente está se referindo ao hospital regional, né? É porque o hospital regional é um hospital de referência para toda a macro região. E quando não se tem vaga em determinadas regiões, como é no caso de Ponta Porã, por exemplo, se não tem vaga nessa região mais próxima, no hospital regional aí, eles encaminham para os outros hospitais que têm a vaga, que têm o especialista. Então, é por isso que muitas vezes vem pacientes de outras cidades aqui para o hospital regional. Não só os pacientes aqui da região do Bolsão, mas pacientes de Campo Grande, enfim, Dourados, de outras cidades, porque são hospitais referência, se for isso que você está se referindo, tá bom? A Cléo Mariano também na audiência, eu quero agradecer pela tua participação. O Luiz Henrique Carvalho também na audiência, muito obrigada. A professora Graça Santos, obrigada, viu professora, pela tua audiência, pelo teu carinho, tá bom? Ótimo dia de trabalho para vocês aí no Centro de Educação Infantil. O Cícero Flamenguista também na sintonia, muito obrigada. Professora Gedalva Tenor, ela diz bom dia, Ana Cristina, que nunca falte em seu lar, no seu trabalho, o pão da união, da alegria, da fé e da paz. Amém, professora, desejo mesmo para a senhora, tá bom? Muito obrigada pelo carinho e pela fé sempre, tá bom? Quero agradecer aqui também a Nalice Barbosa na audiência, desejando a todos um dia cheio de paz. A Rosana Magalhães, a Selma Carneiro, ela diz, olha, uma brincadeira tão gostosa, que é soltar pipas coloridas, diferentes modelos e as pessoas trazem perigo mortal nessa brincadeira. Infelizmente, né, professora? Algo que, ou Selma, algo que poderia ser realmente saudável, né? Uma brincadeira tão bacana, desde que não se utilize o Serol ou essa linha chilena. Quero agradecer também o Diego Aparecido, né? O Diego Maia, lá no Parque São Carlos, ele diz, olha, bom dia, eu já tive um prejuízo grande por pipa. Subiram no meu telhado, quebraram várias telhas, eram os oito rapazes, lamentável, né? A Sayuri Baez diz, olha, o mês de agosto é propício para soltar pipa. Eu mesmo passei um grande susto voando baixo aí de paramotor, né? Fui pega de surpresa com linha de pipa no meu coturno. Eu levei um grande susto, pois essa linha é muito resistente e não quebra fácil. Olha, gente, o perigo, hein? Sueli Saraiva também na audiência, muito obrigada. Fabiano Santos também na sintonia. Daqui a pouquinho a gente segue com a nossa interação. Você pode continuar comentando os assuntos que estamos abordando, comentando outros assuntos também, mandando o teu bom dia. Fique à vontade, que a gente faz o jornal assim, com a tua participação e com a tua interação. Seis horas e cinquenta e quatro minutos, a gente fala agora de saneamento. Em um planejamento estratégico que coloca o estado de Mato Grosso do Sul à frente da meta estabelecida pelo novo marco legal do saneamento, dezesseis dos sessenta e oito municípios operados pela SaneSul, que é a empresa de saneamento básico de Mato Grosso do Sul, já alcançaram cem por cento da área de cobertura do esgotamento sanitário. Três Lagoas está entre estas cidades. Atualmente, Mato Grosso do Sul possui 63,36% de cobertura do esgoto, um avanço significativo que reflete os investimentos contínuos e a prioridade dada ao saneamento básico pela administração estadual. Esse índice acima da média nacional de 54% demonstra o compromisso do estado em assegurar uma infraestrutura moderna e eficiente, essencial para a saúde pública e para o desenvolvimento sustentável da região. Entre as cidades que atingiram essa marca está Três Lagoas, como destaca o gerente regional da SaneSul, Adilson Bahia. O município de Três Lagoas, conforme a GEMES, a nossa agência reguladora, já está universalizado o esgoto, porque o esgoto tem que estar acima de 90%. A água tem que ser acima de 95% e o esgoto 90%. Então, Três Lagoas já está universalizado, tanto água como esgoto. Com as obras de instalação da rede de esgoto em alguns bairros de Três Lagoas, o gerente da SaneSul acredita que sobrarão poucos espaços vazios sem essa infraestrutura. Finalizando, Três Lagoas não vai ter grandes vazios de esgoto. Pode ser que tenha uma via, uns 100 metros, que ficou num bairro, que isso aí também vai ser regularizado com a nossa parceira, que é a MS Pantanal. De acordo com a SaneSul, Três Lagoas tem cerca de 50 mil ligações de esgoto e já atingiu a universalização. O gerente destaca que o planejamento tem sido um dos pontos positivos desta gestão em parceria com a administração municipal para evitar cortes no asfalto em ruas que já receberam o esgoto. Desde quando eu assumi a gerência aqui em 2016, ele assumiu em 2017, isso foi uma premissa do prefeito Guerreiro e hoje também é do nosso governador Ridel. Todo local que está sendo feito pavimentação com drenagem ou sem drenagem e recapiamento é colocada a infraestrutura de água e esgoto. Então, todos esses locais a gente deixa a infraestrutura para evitar o transtorno, ter que ir lá cortar, fazer uma ligação nova de água ou de esgoto. Então, a gente faz um trabalho em parceria maciçamente com o secretário de obra, com o Asmar. Todas as obras estão muito bem alinhadas. Nos últimos 15 anos, houve um crescimento significativo no número de domicílios com cobertura de rede de esgoto na cidade, de acordo com o gerente regional da Sanessu. O Adilson destaca que o importante também é que todo o esgoto que é despejado nos rios são tratados. Nos últimos 15, 20 anos, o mais importante quando a gente fala sobre esgotamento sanitário, que é gerido pela empresa Sanessu, é que todo o esgoto coletado da Sanessu é 100% tratado. Conforme a legislação vigente, todo esgoto é tratado para depois ser lançado no corpo hídrico. Essa é a importância da empresa do Mato Grosso do Sul em relação ao esgotamento sanitário. Porque se você for ver a realidade de outros estados do Brasil, muito esgoto que é coletado é lançado in natura no corpo hídrico. E Sanessu é 100% tratado, conforme as premissas das legislações vigentes, para depois ser lançado no corpo hídrico. Até para evitar a contaminação dos corpos hídricos, que é de suma importância. Tá, Edson, uma importância mesmo, viu, gente? E é importante, né, o esgoto. A gente sabe que ainda existem alguns pontos em Três Lagoas que não tem a rede coletora de esgoto. No caso, alguns bairros novos, né, que estão em expansão, a Sanessu está expandindo esse trabalho. E algumas ruas antigas, como aqui no bairro da Lapa, sempre tem uma ouvinte que ela reclama que na rua dela não tem. E a Sanessu realmente confirmou que tem alguns pontos, uma rua ou outra, que às vezes falta a rede coletora de esgoto e a gente espera que esses pontos também possam receber o esgoto. Mas pelo total, pela quantidade de ligações, Três Lagoas já atingiu a sua universalização, já atingiu 100% da cobertura de esgoto, de acordo com o marco do saneamento. Agora são 7 horas em ponto, 7 em ponto. Nós vamos ao intervalinho e na sequência a gente volta com mais informações. É rapidinho. Apoio Madeforros. Valorizando o seu ambiente. Se cobre Metalcred. Faça mais que uma escolha financeira. Hospital Auxiliadora. 105 anos de cuidado com a vida. Foco Serviços. Soluções inteligentes para condomínios e empresas. Ruiz Climatização. Tecnologia e inovação na palma da mão. RCN Notícias. Tô sabendo que o seu pai é tudo pra você. Então, na promoção Família é Tudo, a gente vai dar um kit churrasco de presente pro seu pai. Tem kit churrasco pra você que participa enviando a palavra-chave paz para o nosso WhatsApp. Pra você que interage nas nossas redes sociais. E tem churrasqueira Apolo 9, Abafo e mil reais em carnes pra você que compra nas empresas parceiras da promoção. Alternativa Náutica. Panificadora Shopping do Pão. Ótica especializada. Boutique do Café. Implanto Prime. Daisy Sobral Brand. Yes Cosmetics. Carina. Elétrica 3. HD Solar. Família é Tudo. Mais uma promoção. Grupa IC. Juntos, a gente faz a diferença. Cartão Auxiliadores do Bem. O cartão de descontos do Hospital Auxiliadora para toda a família. Com ele você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório. Procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações, UTI e parcerias em produtos e serviços. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 99279-6422. Cartão Auxiliadores do Bem. Há mais de uma década, no segmento de terceirização, a Foco Serviços tornou-se referência em soluções para condomínios e empresas. A empresa oferece um amplo portfólio de serviços, passando por portaria, conservação e limpeza, zeladoria, ronda motorizada e jardinagem. Tudo isso com o apoio da equipe da FastHelp. É desta forma que a Foco Serviços, ano após ano, se consolida como a principal empresa da região em soluções completas para condomínios e corporações. Foco Serviços. Soluções inteligentes para condomínios e empresas. Quem tem mais experiência sabe o que faz e faz melhor. Há 12 anos, a Madeforros oferece o que há de mais moderno em forros, divisórias, drywall, além de boxes para banheiros, vidros, persianas e pisos laminados. Vendedores especializados nas melhores soluções para seus projetos. Solicite seu orçamento sem compromisso pelo WhatsApp 984424443. Rua Irmã Rosita 59, Vila Aro, ao lado da Mademinas. Madeforro, valorizando seu ambiente. Já pensou em controlar os equipamentos de climatização de sua empresa com eficiência e transparência em apenas alguns cliques? A Ruiz Climatização tem a solução que você precisa. Implantação, operação e gerenciamento através de um sistema moderno. Você previne gastos, além de proporcionar a melhoria da saúde, qualidade e bem-estar de seus colaboradores e clientes. Com técnicos altamente capacitados, a Ruiz também faz serviços como higienização e manutenções preventivas e corretivas. Com atendimentos emergenciais em até 72 horas. Agende uma reunião pelo WhatsApp 13997901827. Promoção à Casa dos Sonhos oferece chance única de conquistar a sua casa própria no loteamento AT. Chegou a promoção à Casa dos Sonhos da Vive Empreendimentos e Grupo RCN em Três Lagoas. Concorra a uma casa com dois quartos, mobília completa, energia solar e muito mais. É fácil participar. Compre, cadastre-se pelo QR Code e concorra. Sorteio ao vivo no TVC agora. Vive Empreendimentos e Grupo RCN, realizando seu sonho da casa própria. Acesse vive.com.br para mais informações. Agora, sete horas e quatro minutos, você está acompanhando o RCN Notícias. E no pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que você precisa para a sua saúde. São 15 médicos clínicos, especialistas, 24 horas. Isso mesmo, o dia todo, todos os dias. Tem também o Centro de Especialidades Médicas, onde você encontra uma equipe de médicos especialistas e uma equipe multidisciplinar à sua disposição, sempre oferecendo o melhor tratamento. E são mais de 20 convênios atendidos, além do particular. Tudo com o suporte completo deste hospital que existe aí há mais de 105 anos, sempre oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e toda a região. Ana? Agora são sete horas e cinco minutos? Sete e cinco. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre o leilão da fraternidade, que acontece neste final de semana aqui em Três Lagoas, em prol da PAI e do Lar dos Idosos. É daqui a pouquinho, viu gente? Vamos falar deste evento. Porque agora a gente fala sobre impostos. Todos os impostos estaduais que estão inscritos em dívida ativa e protestados também em cartório, agora a gente tem a possibilidade de parcelamento. Aqui em Três Lagoas, milhares de pessoas físicas e jurídicas já estão nesta situação e podem se beneficiar com esta novidade. O repórter Emerson Willian tem as informações sobre o assunto. Contribuintes que estão inscritos na dívida ativa agora podem parcelar os seus impostos com a Procuradoria da Receita aqui do Estado de Mato Grosso do Sul e também com o cartório. Sobre este assunto, eu vou conversar com a Fernanda de Mello, que é tabeliã substituta aqui do cartório do terceiro ofício, que vai explicar mais detalhes para a gente. Fernanda, como que funciona este processo do parcelamento, que agora é uma novidade aqui para o Estado? A pessoa teve o título dela protestado em cartório, ela pode procurar tanto a Procuradoria, fazer o seu parcelamento lá direto com eles, ou pode procurar também o cartório fazer o parcelamento. Lá na Procuradoria, eles já podem englobar tudo, tanto as taxas deles, estaduais, como as custos cartorários, parcelando o cartão de crédito em até 12 vezes. E aqui o cartório também, a gente também recebe essa taxa do valor do cancelamento também parcelada no cartão de crédito. Vale ressaltar que são os impostos estaduais, você pode lembrar quais são? Então, quem tem débitos com IPVA, licenciamento de veículos, multas, custos processuais, engloba todas as dívidas relacionadas com o Estado, tanto as pessoas físicas, como as jurídicas, também o ICMS, Simples Nacional, isso tudo acarreta dívidas com o Estado. Então, todas podem ser parceladas lá pela Procuradoria, a parte deles, e depois a parte do cartório também, para depois cancelar o protesto. E aqui no cartório, quantas vezes que podem ser feitos esse parcelamento e por quais modalidades também? Então, aqui a gente ou recebe a vista, a parte dos emolumentos, ou pode ser parcelado no cartão de crédito. E no cartão de crédito a gente faz até em 12 vezes, só que aí tem os juros que a máquina cobra. Mas agora já é uma novidade, porque antes nem isso a gente poderia estar fazendo, agora já foi acrescentado. A gente já pode passar o cartão e a pessoa fazer o parcelamento e cancelar o protesto dela. Isso funciona para quem não tem condições de fazer o pagamento à vista e quer ter o nome limpo o mais rápido possível, né, Fernanda? Isso, porque às vezes a pessoa vinha no cartório, ah, eu não consigo cancelar, às vezes a pessoa tem mais de um protesto. Ah, eu vou cancelar um agora esse mês, vou deixar o outro para o mês que vem. Então, essa novidade agora do cartão de crédito, ela já vem, ela já faz o parcelamento dela total da dívida e já fica livre. O protesto dela já fica cancelado e o nome dela já sai as restrições. E, Fernanda, são muitas pessoas nessa situação, né? Aqui em Três Lagoas, neste ano, assim, quantos protestos o cartório recebeu só nesse ano, até o momento? Então, do Estado, esse ano a gente recebeu uma média de 3.600 títulos só do Estado, que são essas dívidas IPVA, custos processuais ou licenciamentos também, que às vezes a pessoa não transferiu o veículo e não se ateve em fazer essa transferência, a pessoa e continua no nome da pessoa e vem tudo para cartório, né? Então, essas dívidas todas podem agora ser parceladas. Maravilha, Fernanda, muito obrigado pelas informações. Então, está aí, né? As pessoas que estão com os títulos protestados agora podem limpar o nome mais rápido possível, até de forma parcelada, que pode aí não pesar tanto assim no bolso. Mais informações a respeito dessa novidade você encontra no nosso portal rcn67.com.br. Eu volto com vocês aos estúdios. Obrigada, Emerson, pela tua participação. Está aí, gente, se você tem dívida, então, né? É importante vocês pagarem para poder ter o nome limpo. Procure o cartório e tenha essa oportunidade aí do parcelamento, esse benefício do parcelamento. 7 horas e 9 minutos, 7 e 9. Olha só, gente, nesta terça-feira, a Eldorado Brasil Celulose deu um passo significativo em direção à sustentabilidade ao inaugurar um sistema pioneiro na geração de energia verde em sua fábrica aqui em Três Lagoas. Acompanhe a reportagem. Com menos de 12 anos de atuação, a Eldorado Brasil se torna a primeira indústria no mundo a utilizar efluentes tratados para reverter o fluxo de água e gerar energia, otimizando o processo antes de devolver a água do Rio Paraná. Essa inovação não apenas melhora a gestão dos recursos hídricos, mas também reforça o compromisso da empresa com práticas ambiental, social e governança ESG. O sistema foi idealizado por Carlos Monteiro, diretor industrial da Eldorado, que em parceria com o professor Augusto Vieira, da Universidade de Itajubá, Minas Gerais, e com a equipe de inovação e tecnologia da empresa, desenvolveu a tecnologia inédita. O projeto, coordenado por Augusto Nelson Carvalho Viana, levou três anos para ser concluído e marca a primeira vez que a energia é gerada, utilizando efluentes tratados. A Eldorado nos procurou lá no sul de Minas, uma cidade chamada Itajubá, onde eu resido, e a gente foi amadurecendo a ideia, porque esse projeto é um projeto que vem desde os anos 80, mas nunca tinha sido colocado utilizando um efluente tratado. Então, é o primeiro projeto nesse sentido, com uma tecnologia de baixo custo, porque é uma bomba que funciona ao contrário para gerar energia. Duas turbinas foram instaladas para reverter o fluxo da água, gerando energia antes da devolução ao rio. Cada turbina tem a capacidade de bombear cerca de 2,5 mil metros cúbicos de água por hora, totalizando 5 mil metros cúbicos, o equivalente a 5 mil caixas de água residenciais abastecidas no mesmo período. Essa é a primeira central de energia que funciona por meio de efluentes, e é a primeira do mundo. Ela produz 250 megawatts de energia por hora. A energia produzida será destinada ao consumo próprio do prédio administrativo da Eldorado, incluindo as áreas de RH, florestal, auditório, restaurante e ambulatório, como destaca o diretor industrial da Eldorado, Carlos Monteiro. Nós estamos falando aqui em 200 kWh. Então, vou traduzir isso que daria umas 800 ou 900 casas iluminadas aqui. Direcionada para os nossos escritórios. Vai para... Aqui tem uma unidade transformadora, né? Qualquer empresa tem. E aí, você direciona para essas unidades que eu já te falei, dos escritórios, laboratórios, unidades que eu já tive. A Eldorado Brasil, que já é autossuficiente em energia renovável, graças ao uso de biomassa de resíduos de madeira em sua produção de celulose, reforça seu compromisso com a sustentabilidade. A empresa, que produz 1,8 milhão de toneladas de celulose anualmente e administra 285 mil hectares de florestas de eucalipto, destina o excedente de energia para o Sistema Elétrico Nacional, contribuindo para uma matriz energética mais limpa. Nós produzimos aqui, então, para a fábrica, mais de 90 megas. Aí, isso é um outro universo. E exportamos pelo linhão 50 megas. Além disso, nós exportamos também pelo linhão, pela UTE, mais 50 megas. Então, aqui é uma unidade bem menor do que as atuais que a gente tem aqui, mas que tem uma relevância muito importante pela geração de uma energia completamente limpa. O idealizador do projeto da Central de Geração Hidrelétrica destacou que essa tendência de energia limpa já é uma obrigação. Já é uma tendência que é uma obrigação. Toda energia limpa é bem-vinda. Eu sou a favor de todas as energias limpas. E essa é uma delas. Nós usamos uma estrutura, não mexeu-se no meio ambiente e colocou-se a máquina no meio do caminho para gerar energia. O diretor-presidente do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul, André Borges Barro de Araújo, destacou que o projeto da Eldorado está alinhado com a meta do governo estadual de atingir a neutralidade do carbono até 2030. A inovação da Eldorado, ao mesmo tempo que impulsiona a sustentabilidade, coloca a empresa na vanguarda das indústrias que buscam reduzir as emissões de CO2, uma tendência que se torna cada vez mais uma obrigação global. O Instituto enxerga com bons olhos porque é uma atividade inovadora. O efluente passou pelo tratamento e era um efluente e ia ser descartado. Hoje, então, ele passa a ser um insumo para um processo produtivo. Ele está sendo utilizado para poder fazer a geração de energia. Então, o Instituto entende que isso é uma inovação, é aplicação de tecnologia e vem ao encontro dos princípios do governo do Estado, que é a sustentabilidade e o desenvolvimento sustentável. Está aí, né, gente? Interessante. Então, ontem foi inaugurada essa mini hidrelétrica, né, que produz energia por meio de efluentes tratados, viu, gente? Muito bacana. E hoje a Eldorado, ela, em todo o seu parque industrial ali, funciona por meio de energia produzida pela própria empresa. Essa é a tendência das empresas. 7 horas e 15 minutos agora, 7h15, vamos ao intervalinho e a gente já volta para falar sobre o leilão da fraternidade daqui a pouquinho. Apoio Madeforros, valorizando o seu ambiente. Cicobi Metalcredi, faça mais que uma escolha financeira. Hospital Auxiliadora, 105 anos de cuidado com a vida. Foco Serviços, soluções inteligentes para condomínios e empresas. Ruiz Climatização, tecnologia e inovação na palma da mão. RCN Notícias. Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho para chamar de meu. Não quero mais me preocupar com o aluguel. Eu quero a chave da minha felicidade. Eu não quero perder essa oportunidade. Imagine você tendo a sua casa própria. Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu. Estoque materiais de construção e tintas Velotex. Apresentam. Promoção, casa dos sonhos, a casa dos meus sonhos. Compre nas empresas parceiras, preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos. Atenção para as empresas participantes. Sete Farma. Comercial Mariano. Colégio Êxitos. Postos Nikkei Paraty. DMS Fibra. Ener3. Vidro Box. Suco Prats. Vive empreendimentos. Casa dos sonhos. Grupo AIC. Quem tem mais experiência sabe o que faz e faz melhor. Há 12 anos, a Madeforros oferece o que há de mais moderno em forros, divisórias, drywall, além de boxes para banheiros, vidros, persianas e pisos laminados. Vendedores especializados nas melhores soluções para seus projetos. Solicite seu orçamento sem compromisso pelo WhatsApp 984424443. Rua Irmã Rosita 59, Vila Aro, ao lado da Made Minas. Madeforro, valorizando seu ambiente. Conheça o recibo de depósito cooperativo do Cicobi MetalCred. Investimento com oportunidade única para quem busca segurança e rentabilidade. onde você pode ter retornos de até 115% do CDI. Investindo no RDC, além de ver o seu dinheiro render mais, você também participa da promoção Casa dos Sonhos. Concorrendo a uma casa mobiliada. Entre em contato pelo 35210789. Ou visite a agência na rua Doutor Munir Tomé, 764, para saber mais. Cicobi MetalCred é mais que uma escolha financeira. Há mais de uma década, no segmento de terceirização, a Foco Serviços tornou-se referência em soluções para condomínios e empresas. A empresa oferece um amplo portfólio de serviços, passando por portaria, conservação e limpeza, zeladoria, ronda motorizada e jardinagem. Tudo isso com o apoio da equipe da FastHelp. É desta forma que a Foco Serviços, ano após ano, se consolida como a principal empresa da região em soluções completas para condomínios e corporações. Foco Serviços. Soluções inteligentes para condomínios e empresas. Cartão Auxiliadores do Bem. O cartão de descontos do Hospital Auxiliadora para toda a família. Com ele, você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório. Procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações, UTI e parcerias em produtos e serviços. Atendimento 24 horas, todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo WhatsApp. 9-9279-6422. Cartão Auxiliadores do Bem. RCN Notícias. Agora são 7 horas e 19 minutos. 7 e 19. Muito obrigada pela tua audiência, pela tua companhia. Para você que está acompanhando o RCN Notícias pela TVC, pela Rádio Cultura FM ou através das nossas redes sociais. Muito obrigada pela tua audiência. A gente fala agora de evento beneficente, gente. Um evento muito importante, porque vai ajudar duas entidades que dispensam comentário. Lar dos Idosos e a Pai de Três Lagoas. A gente fala sobre o Leilão da Fraternidade, que acontece neste final de semana aqui em Três Lagoas. Nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o Nelson Torres, que é o presidente da Pai, e o Cristóvão Canella, que é o presidente do Lar dos Idosos de Três Lagoas. A quem eu cumprimento vocês dois. Muito obrigada pela presença, por ter aceito o nosso convite para a gente falar de um evento tão importante. Bom dia. Bom dia. Bom dia, bom dia, Ana. Nós que agradecemos a oportunidade de divulgar esse evento que trata de atendimento à Pai e ao Lar dos Idosos, que são duas casas de amor. Qual é essa edição já? Quantos anos realizando esse leilão? É a 29ª. 29ª, já quase 30 anos de leilão. De parceria, de parceria. Sempre realizando em conjunto. É, exatamente. A Pai e Lar dos Idosos. Isso. Bom, e como que vai ser esse evento? Vai ser em domingo? Aonde que vai ser? Como que vai ser? É, domingo, dia 18, lá no recinto da Leiloado, na BR-262, virando lá, indo para o sentido Campo Grande, a partir das 11 horas. O almoço será servido um churrasco completo, servir à vontade, por R$ 80. E nós ainda temos convites aí, apesar de que a nossa... nós temos uma limitação, né? Então, quem tiver vontade de ir lá, participar do almoço, aproveitar e já ver alguma coisinha no leilão, aproveitar para comprar antes, porque tem muita gente que procura no dia e a gente acaba não conseguindo atender. Até para se organizar, para saber a capacidade, né? É importante que as pessoas compram com antecedência, né? É que nós temos um limite por causa do local, né? Exatamente. Bom, então, quem quiser ainda adquirir, dá tempo, custa R$ 80, e o que vai ter lá? Churrasco, o que mais? Churrasco, arroz, carne, molho, vai ter quibe, vai ter umas coisas que vai ser vendida à parte. Mas o almoço é um churrasco completo, como se você fosse numa churrascaria, você vai comer aquela carne bem... Vai ter bebida. Vai ter bebida, vai ter doce, vai ter sorvete certo, se tiver calor. Mas vai ser um ambiente super favorável para o evento. É uma maravilha. E o leilão em si? Quais são os objetos que estarão em leilão lá? Geralmente a gente trabalha com gado, né? De qualquer tipo de gado. A gente trabalha com utilidades também, né? Tem muita gente que doa, por exemplo, porteira, doa uma bicicleta, doa um violão, doa uma televisão, uma santa, por exemplo. Então, é coisas assim que é de utilidade mesmo. E é tudo coisa, tudo nova, né? Assim, algumas bem, assim, tudo bonito, tudo bem arrumado. Quem pode confiar? Porque o comércio doa também, né? Então, chega lá, tem um conjunto de roupa, né? Tem um relógio, tem uma joia, tem alguma coisa assim. Então, é tudo utilidade. E quem quiser doar ainda, sua prenda, ainda consegue? Consegue. Eu vou até te passar dois telefones, que é o telefone lá da APAI. É o 3521-2789 e o 3521-4329. Nesse telefone, consegue qualquer tipo de informação e a gente busca a prenda. Tá? E a gente pede para as pessoas que puderem fazer essa doação, que façam, né? Porque a gente está precisando de prenda. Porque esse leilão, o resultado dele reflete para a gente durante o ano inteiro. Nós parcelamos em 12 vezes e essas 12 vezes que a gente faz o pagamento é o que a gente passa o ano. Então, as pessoas, quando vai comprar o seu produto ali, na verdade, vai oferecer a sua oferta, ela tem a opção de parcelar? Tem, até 12 vezes. Que maravilha, gente. Se você pode, né? Se você tem condições, independente da prenda, se você é pecuarista, ou se você é empresário, comerciante, se você tem algo que acredita que vai chamar a atenção, que as pessoas vão adquirir, faça a sua doação. É muito importante. Nós estamos falando aqui de duas entidades. Uma que cuida de crianças com várias deficiências e outra que cuida de idosos. Eu até gostaria, doutor Canella, que o senhor falasse da importância deste leilão para o lar dos idosos. Olha, Ana, e população transalagoense, esse leilão representa muito para o lar dos idosos. Porque, como já foi dito em outras oportunidades, nós temos uma contribuição do Poder Público Municipal em relação à remuneração. Então, todo custeio e manutenção, e não é pouco, todo custeio e manutenção do lar dos idosos, ele provém de doações, ele provém do aluguel do prédio da escola que nós temos lá e provém também do brechó mercatudo. Isso nem sempre é o suficiente. Então, o leilão vem preencher uma lacuna muito importante. Simplesmente, o leilão constitui a melhor receita que o lar dos idosos tem durante o ano. Então, nós precisamos muito desse valor. Normalmente agora, que nós estamos sendo compelidos a realizar a transformação da nossa cozinha para adaptá-la a uma instituição que cuida de idosos e é uma cozinha bonita. Já fizemos o orçamento, 130 mil reais. Nós precisamos realizar, em breve, todo esse trabalho de uma nova cozinha para o lar dos idosos. Então, o leilão vem atender uma série de obrigações e contribui também para a construção dessa cozinha que em breve nós teremos. De suma importância, esse leilão para o lar dos idosos. Hoje, quantos idosos estão no lar? São 32 idosos, 16 homens e 16 mulheres. É pouco, é pouco, nós sabemos. Mas é o que nós, do Grupo da Fraternidade Espírita José Xavier, conseguimos ao longo de 73 anos de vida que tem o lar dos idosos. Para atender a uma maior necessidade, é preciso construir. Nós não temos valores para investimento. Veja que nós estamos buscando recursos para construir uma cozinha. E nós sabemos que vai ser realizado, sim, porque a generosidade do povo é grande e eles vão comparecer. Então, uma forma de nos auxiliar nessa questão da cozinha é comparecendo ao leilão da fraternidade. No próximo domingo, R$ 80,00 o ingresso e você vai almoçar e contribuir para duas instituições que prestam relevantes serviços à nossa cidade. Hoje, qual que é o custo para manter o lar dos idosos? De três mil a três e quinhentos por idoso. Pela qualidade de vida, seis refeições por dia, atendimento médico. E veja, quando eu falo atendimento médico, eu quero dizer que quando preciso de uma especialidade dentro do lar dos idosos, nós pagamos a consulta particular. Ou tem um ou outro médico que nos ajuda fazendo uma cortesia. Porque não dá para esperar. O idoso não pode esperar e não vai esperar. Então, nós buscamos o atendimento particular e damos encaminhamento. Claro, atrás do atendimento, no primeiro momento, vem os exames posteriores. E nós procuramos até hoje. Nós estamos suportando, vamos dizer, do ponto de vista financeiro, essas obrigações. Então, são trinta e dois idosos com qualidade de vida, seis refeições por dia, um atendimento de primeira. Quem puder visitar, às quintas e domingos, a partir das quinze horas, faça uma visita. Você vai encontrar um ambiente muito bom, saudável. E você vai falar uma visita a um idoso, vai sair de lá com uma energia muito positiva, muito agradável. Porque, como disse o Mestre Jesus, quando fizeres a um desses pequeninos, é a mim que o fazeis. Então, nós podemos, sim, fazer a visita. Vamos realizar essa visita. E manter um contato ali, uma prosa de trinta minutos com o idoso. Porque isso fará muito bem a ele e a você, sobretudo. Maravilha, com certeza. O Nelson, e a pai de Três Lagoas? Hoje tem quantos crianças, enfim, quantos jovens, quantos alunos tem essa entidade? Eu acho que as nossas crianças são, se não me engano, de quatro meses a cinquenta, sessenta anos. Então, você vê que é um público... Todas as faixas etárias, né? Todas as faixas etárias. Hoje nós temos aproximadamente duzentos e cinquenta, duzentos e sessenta assistidos lá na APAI. É atendimento da escola, atendimento assistencial também, né? Porque a gente também faz essa parte assistencial. Nós temos uma equipe multidisciplinar que tem psicólogo, fisioterapeuta, nutricionista. Então, é uma equipe que atende praticamente toda a família, não só o aluno. Qual que hoje é o custo para manter essa instituição APAI em Três Lagoas? Então, a gente sempre chega no final do ano, quando você vai fechar a conta, você vê que o custo, assim, o déficit mensal chega quase a cem mil reais. Mas a gente fica... Claro, né? A gente fala em déficit porque já não é uma verba que já tem a disposição. Você tem que ficar correndo atrás. Então, praticamente todo mês a gente tem que arrumar entre noventa e cem mil reais nessas promoções. Então, chega no final do ano, ficou lá um milhão, um milhão e duzentos que você teve que correr atrás. Hoje a APAI, ela é mantida por meio de ajudas, recursos dos governos? É porque nós somos uma escola, então a gente recebe dinheiro do Fundeb, né? A gente tem o dinheiro da merenda, apesar de que a merenda hoje a gente recebe vinte e poucos mil reais por ano e a gente gasta dezoito por mês. Então, você vê, aí é o tamanho da diferença. A conta não fecha, né? É, não fecha. Então, e a gente agora tá recebendo da Prefeitura uma ajuda no transporte, que nós também fazemos no transporte. Então, a Prefeitura, há uns meses atrás, através de solicitação nossa, a gente conseguiu um convênio com a Prefeitura. A Prefeitura hoje mantém a nossa frota funcionando com atendimento, assim, de combustível, assistência com nossos veículos. Nós temos dois ônibus, da APAI mesmo, que a gente faz o transporte dos alunos. São muitas crianças, gente. Mais de duzentas crianças aí, e dispensa a gente falar da importância da APAI, né, Nelson? Só quem frequenta ali, quem vai ali, já viu, sabe da importância dessa instituição pra esses alunos, né? Eu acho que seria bom até fazer uma visita, porque, assim, cada um tem uma especificidade. Lá não é assim, você pega dez alunos, todos têm o mesmo genão, não. Cada um tem o seu jeito e cada um tem que se tratar de uma maneira. Então, lá, não é pegar uma equipe profissional e fazer um tipo de exercício só, não. É pegar uma equipe profissional que tem um coração grande e cada um vai atender um do seu jeito. Nós atendemos duzentos e cinquenta alunos, cada um de uma maneira. Então, a disposição nossa ali tem que ser grande, a vontade nossa tem que ser grande. Então, a gente tem essa nossa diretoria que fica um pouco, assim, afastada dos trabalhos, porque a gente não consegue deixar aquilo ali sem assistência. A gente tem que correr atrás. E é vinte e quatro horas correndo atrás de assistência, de condição, de recurso, alguma coisa. Sempre. Estamos sempre correndo atrás. Nós temos bastante parceiros nossos na cidade que nos ajudam sempre que a gente pede. A Pai, graças a Deus, encontra bastante porta aberta. Mas, no quesito custeio, que é o água, a luz, telefone, essas coisas, a gente é bem necessitado. E esse leilão, como o Cristóvão falou, é a nossa maior renda anual. Então, nossas duas entidades, praticamente, dependemos aí setenta por cento desse leilão. Vocês dividem o valor arrecadado? Exatamente. Trabalhamos juntos. Tudo que arrecada, a gente divide. Qual que tem sido a média de arrecadação do leilão da fraternidade? Então, a gente tem, os últimos leilões, tem sido, mais ou menos, uma média de trezentos, quatrocentos mil. Pra repartir entre os dois, né? Então, dá uma média de cento e cinquenta, duzentos mil, né? Mas, e não é muito, né? Não, não. Você vê que dá uma média de dez mil, né? Dez mil e pouco por mês. Então, é uma coisa, assim, que ajuda. É uma garantia pra gente, da gente já reforçar a nossa precisão. Mas, é uma coisa, assim, que a gente, por isso que a gente pediu a oportunidade pra você, a gente agradece, né? Todo o grupo RCN, a você, principalmente, que é a nossa, vixe, você é a nossa protetora, a nossa parceira. Estou sempre à disposição, né? A gente espera que esse leilão supere as nossas expectativas, porque tá ficando muito difícil, muito difícil. Porque nós temos, é igual o Cristóvão falou, nossos prédios são antigos, faz muitos anos que a gente tá dentro deles, toda vez tá precisando de uma reforma, precisando de uma coisa. Eu juro que o Cristóvão tá precisando de fazer uma cozinha, eu tô precisando de reformar os banheiros da escola. Então, você vê, é tudo dinheiro que a gente não tem, fora a manutenção diária, né? Fora os custos diários, né? Então, esse leilão é a nossa esperança. A gente espera que esse leilão supere as expectativas, que tenha bastante doadores, bastante pessoas pra lá fazer, arrematar as prendas. Então, até, vou falar de novo o telefone, pra alguém que estiver importante, querendo fazer alguma doação. É o 3521-2789 e o 3521-4329, é a da APAI. A gente busca, a gente faz o que for preciso, essas prendas, mas a gente tá pedindo uma ajuda forte. Ô Nelson, hoje vocês têm o prédio da APAI, que funciona aqui na Rua Generoso Siqueira, que é a escola, e tem a APAI Rural também. Fala pra gente como que funciona, assim, o trabalho no dia a dia. É duas unidades escolar. Antigamente era só aqui e lá a gente usava pra outras atividades. Agora não, agora nós temos duas unidades escolar. Aqui a gente mantém os menores e lá a gente mantém os mais idosos um pouco. Porque são atividades um pouco diferentes, por causa da clientela, né? Mas a gente tem procurado manter, assim, cada dia melhor esses espaços. O nosso espaço aqui é bem pequeno, apesar de que tá aqui no centro, é bem pequeno. Lá no Núcleo é um espaço grande, mas agora a gente tá tentando ver se melhora, constrói mais alguma sala, alguma coisa. Nós montamos já academia lá, já temos academia lá, já temos academia aqui. Então a gente tem precisão de muita coisa nesses dois espaços. E isso tudo tem que fazer projeto, tem que fazer um monte de coisa. E não podemos usar o dinheiro do leilão. O dinheiro do leilão é custeio, o dinheiro do leilão é pra manutenção, entendeu? Então esses aí são os projetos mais demorados. Pois é, vocês até tentaram, né, Nelson? Nós falamos bastante da possibilidade de se utilizar esse prédio do antigo SESI, né? Pra escola da APAE, infelizmente, né, não obteve retorno, não conseguiu, né? Você viu a dificuldade, né? Então é assim, é uma coisa assim que a gente vê uma possibilidade, mas nunca chega no resultado. Então a APAE já vem lutando há muito tempo, né, assim, por melhorias dessas coisas. Mas eu vou falar uma coisa pra você, graças a Deus a gente conseguiu abrir muitas portas. É, a sociedade treslagoense é muito parceira, muito bacana quando precisa, né? A sociedade tá sempre disposta a ajudar, a colaborar. Eu sempre falo que muitas vezes o que o poder público não faz, a sociedade está aí pra fazer, pra ajudar. E muito trabalho que é realizado, tanto pelo Lar dos Idosos, pela APAE, muitas vezes essas entidades acabam fazendo a obrigação do poder público, né? Essa é a grande verdade. Por isso que a gente tem que ajudar sempre essas entidades, essas instituições tão importantes. que tem nome, enfim, APAE, Lar dos Idosos, enfim, dispensa a gente falar da importância dessas duas instituições. E a APAE há muitos anos também, né, Nelson? Você tá tentando construir uma sede própria, lá no Jardim Morumbi tá aquele prédio parado há anos. Até hoje vocês não conseguiram apoio de ninguém pra poder concluir aquela obra, enfim. É, aquilo ali foi assim, um projeto com o poder público junto. O poder público nos deu a possibilidade de fazer alguma coisa, né? Assim, aí começou a fazer, foi tudo bem. Onde tá lá, tá bem feito, tá bem estruturado, não tem problema de destruir nem nada, de desgastar nem nada. Tá bem protegido. Só que agora é a parte final, a parte do acabamento, a parte dessas coisas. Então aí teria que ter um dinheiro do poder público pra gente finalizar a obra. E até agora ninguém se prontificou a ajudar. É, a gente tem que ir atrás, mas eu não sei se é porque a gente tem tanta coisa pra correr atrás no dia a dia que a gente não teve ainda assim um tempo só pra isso. Porque isso aí, eu acho que vai ter que ser uma coisa só pra aquilo. Porque aí vai, acho que vamos ter que ir pra Brasília, vamos ter que fazer um monte de coisa pra ver se a gente consegue voltar, né, a falar naquele prédio. Porque é um prédio que hoje praticamente caberia toda a nossa pai lá dentro. Hoje a gente poderia estar com o CER lá dentro, poderia estar com a escola lá dentro, né? Pois é, quando você fala do CER, é o centro de reabilitação que funciona na Avenida Finito Miller. A gente já fez reportagem ali, é um centro tão importante pra quem precisa da sua reabilitação, pra quem tem que fazer fisioterapia e tantos outros tratamentos, gente. Um local apertado. São muitas pessoas, gente, mas são muitas pessoas que dependem daquilo ali pra voltar a andar, pra poder falar, pra poder se movimentar. E a gente vê, não entra na minha cabeça certas coisas assim. Eu não tô conseguindo um prédio pra gente sair dali, porque o nosso contrato tá vencendo e o proprietário acho que colocou a venda. E a gente não consegue um espaço. Vocês não conseguiram espaço, sendo que tem um monte de gente que depende daquilo. É, lá é assim, né? Não depende só de Três Lagoas, depende das cidades vizinhas. E é tudo pelo SUS. A pessoa entra lá, não gasta um centavo. Chega lá, tratamento de primeiro mundo e não gasta um centavo. E a gente não tá conseguindo um espaço pra mudar de lá, porque em Três Lagoas só tem barracão, barracão, barracão. E a hora que você pega um barracão, como é que eu vou fazer sala? Onde que eu vou arrumar o dinheiro pra fazer as salas? Porque lá tem que ter sala. Nossas verbas não vêm pra isso. Nossa verba só vem pra custeio. E aí a gente fica nesse dilema. E qual que é o prazo que vocês têm pra sair de lá? Esse mês. Esse mês? Nosso contrato já tá esse mês vencido. Já tá vencendo esse mês. Aí a gente não sabe, assim, que rumo vai fazer ainda. Que rumo vai tomar ainda, né? Porque não é falta de procurar, viu? Eu tenho procurado, tenho ajeitado. Só que, por exemplo, eu encontro um salão. Tá? Um salão que cabe o que tá lá. Não que vai aumentar. Porque a gente gostaria de arrumar um espaço maior. Pra gente já crescer. Pra um ser três, pra um ser quatro. Que aí seriam quatro especialidades. Para Três Lagoas já há essa necessidade. Três Lagoas já precisa disso. Sim. Nesse tipo de reabilitação. Só que aí tem que colocar parede. Tem que colocar isso, colocar aquilo. E de onde eu vou tirar essa verba? Meu Deus. Essa verba não consegue. Mas ele funciona por meio de parceria com o município também. Não funciona a Secretaria de Saúde? É. A Secretaria de Saúde, atualmente, ela tá nos ajudando, assim, porque deveria, assim, ser uma ajuda da federação, do estado e do município. O ano passado, a Secretaria de Saúde já nos arrumou uma verba. Nós estamos agora tentando negociar essa verba um pouco mais, por causa exatamente dessas despesas que a gente tem. A Secretaria de Saúde, a Prefeitura, tem nos recebido muito bem. A gente tem conseguido melhorar nosso entrosamento, tem conseguido melhorar nosso trabalho. Então, eu tô vendo bastante progresso nessa parte. Só que é tudo um pouco demorado, né? Porque você sabe, tem que fazer um convênio, você tem que fazer um plano de trabalho. E aí demora até isso, começar a andar, essas coisas. Então, o tempo vai passando e eu vou ficando cada dia. Hoje, lá no SER, vocês atendem quantos pacientes? Nós temos média de 400 procedimentos mensais, 200 intelectual e 200 físicos. São muitas pessoas que dependem dali, gente. E, assim, não tem um local pra... E fica aí pro poder público ajudar a Secretaria de Saúde, gente. Quantas pessoas dependem daquele centro de reabilitação? Tem o prédio aí que a gente falou do SESI, né? Poderia muito bem comportar esse ser. Infelizmente, a FIEMES também não repassou. E precisa correr contra o tempo, arrumar um local pra que essas pessoas não fiquem desassistidas. É preciso ajudar a paz, gente. Tem que ajudar essas instituições. A gente vai continuar acompanhando essa situação aí do SER, viu, Nelson? No que depender da gente também, pra gente divulgar, enfim, cobrar as nossas autoridades. Porque a gente sabe da importância desse centro de reabilitação, viu? É, e assim, a gente vê que o nosso trabalho é um trabalho já notado como bom trabalho. Não é um trabalho médio, é um trabalho ótimo, sabe? Assim, nós temos lá uma... Toda vez que a gente vê alguém falando sobre o nosso trabalho, é bem... É uma fala boa. Extrema importância pras pessoas. Quem já foi lá, a gente já fez reportagem, já mostrou. As pessoas na cadeira de rodas, as pessoas com tantas dificuldades. Meu Deus do céu, sem funcionar aquilo ali, não dá nem pra se pensar pra algumas pessoas. Ana, eu vou passar isso aqui pra você, pra você dar outra lida sobre o leilão. Porque eu e o Cristóvão viemos aqui hoje pra pedir seu corpo, nosso leilão. E é isso, gente. Prendas, né, Cristóvão? Essas entidades... Bastante pessoas. Essas entidades precisam muito da ajuda de todos. Então, quem puder ajudar, colaborar com a PAI, com o Lar dos Idosos, venha o 29º Leilão da Fraternidade, será neste domingo. R$80,00, ainda tem convites à venda. Se você quiser adquirir, se você quiser fazer alguma doação, vocês vão lá, busca, né, doutor Canelo? Lembrando que o trabalho de vocês é todo voluntário, né? Sim. Sim, é um trabalho voluntário. E eu me lembrei aqui, você me permite dizer, que nós agasalhamos ali os idosos, e é uma casa de convivência, não é uma casa de saúde. Entretanto, a gente gasta de R$35,00 a R$40,00 mil também, Nelson, por mês, só de medicamentos. Mas como esses medicamentos prescritos por médicos, são os medicamentos que tratam das comorbidades dos idosos. Todo idoso tem comorbidade. E isso, por mês, também retira uma parcela interessante daquilo que nós precisamos por custeio. De R$35,00 a R$40,00 mil por mês, só de medicamentos no Lar dos Idosos. Então, nós precisamos muito do auxílio do Poder Público, né, que venham, que nós tenhamos fraldas, pelo menos as fraldas, gastamos 250 fraldas por dia, 230 a 250 fraldas, dependendo do estado do idoso, né, por dia. E isso consome um valor substancial. Então, por isso que precisamos do apoio da sociedade, e ela não nos tem faltado, como as instituições, como as emissoras de rádio, como vocês nos auxiliam bastante, e nós precisamos de continuar com esse auxílio, né, agora, com o nosso leilão, no próximo domingo, que você cumpre o convite, que você participe do almoço, estará auxiliando a pai e o Lar dos Idosos a suprir todas essas necessidades que eu e o Nelson estamos passando aqui, que é pura realidade. E quando puder, nos visite também, para conhecer tudo aquilo que nós estamos falando. Vai se sentir bem, repito, quando você fizer uma visita a um idoso, né, vai se sentir muito bem, vai sair de lá energizado, e com aquela certeza de que fez o seu papel social, né, atendendo idosos no momento que você tiver de folga, que você conseguir. Você consegue, meia hora por semana, consegue sim. Com certeza, eu sempre falo, você que reclama tanto da vida, dá uma passadinha na pai, no Lar dos Idosos, você com certeza vai parar de reclamar rapidinho. Então, quem quiser colaborar, ajudar, a gente, telefone, ó, 3521-2789, 3521-4329, Leilão da Fraternidade, neste domingo, quer participar de um evento agradável, comer um bom churrasco, momento de lazer, e ao mesmo tempo estar ajudando duas instituições tão importantes, a pai e Lar dos Idosos, é só você adquirir esse convite e fazer a sua doação, tá bom, gente? Quero agradecer ao Nelson, agradecer ao doutor Canella, muito obrigada, e fique à vontade para as suas considerações finais. Bom, então, primeiramente, quero agradecer a você, o Grupo RCN, pelo esse apoio, e enfatizar a necessidade, realmente, da presença da população nesse leilão. Estamos contando com a população, estamos contando também com o poder público para nos fazer presente lá, na leiloada, domingo, a partir das 11 horas. Estaremos lá para recebê-los e tratar-os o melhor possível. E a gente agradece. Obrigada, obrigada, viu, doutor? Muito obrigado a todos, muito obrigado ao Grupo RCN, a você que nos ouve, e que vai comparecer no próximo domingo lá para o nosso leilão da fraternidade. É assim que nós realizamos as tarefas, é assim que nós participamos da sociedade. Nós não podemos ficar alheios àquilo que acontece à nossa volta, passar com indiferença, pela criança ou pelo idoso. É preciso que nós saibamos observar com atenção para atender aqueles princípios. Todos nós somos cristãos, atender aqueles princípios que nos foram ensinados, desde criança. Então, vamos atender a esse chamado e colaborar, porque as coisas vão melhorar. Eu não tenho dúvida que, para você também melhora. Observe com atenção. Consulte o seu coração. Maravilha. Obrigada, doutor Canelo, e obrigada ao Nelson, falando do 29º Leilão da Fraternidade, que acontece neste domingo aqui em Três Lagoas. 7 horas e 46 minutos, vamos agora para a capital, para Campo Grande? Vamos ao vivo com a participação do Matheus Adriano, que chega com informações para a gente, direto da CBN Campo Grande. Oi, Matheus, Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia aí a toda a nossa audiência. Hoje eu venho aqui para falar de polícia, porque dois homens foram presos em flagrante aqui na capital, enquanto tentavam aplicar um golpe milionário em um banco no centro da cidade. Os seguranças do banco desconfiaram aí da atitude desses suspeitos, que tentaram trocar um cheque no valor de 8 milhões de reais. Os seguranças, então, acionaram aí a polícia civil, que compareceu ao local e prendeu um homem de 31 anos e outro de 27. Durante a abordagem, os policiais encontraram ali em um veículo que era utilizado por esses criminosos, um carregador de pistola com 12 munições intactas e uma deflagrada, além de duas placas de veículos e uma lâmina de cheque no valor de 5 mil reais. Essa lâmina de cheques aí estava no nome de uma construtora. A dupla foi autuada em flagrante pelos crimes de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, e também estelionato na forma tentada. Ambos foram encaminhados à delegacia de repressão aos crimes de roubos a banco, assaltos e sequestros, o Garras, e depois a delegacia especializada de repressão aos crimes de defraudações, falsificações, palimentares e fazendários, que é a delegacia que vai dar continuidade às investigações. A gente vê, então, a ousadia desses criminosos de tentar aplicar um golpe tão grande em um banco ali no centro da cidade. Felizmente, os seguranças aí perceberam essa ação e chamaram a polícia que conseguiu efetuar a prisão desses suspeitos. Tá certo, Matheus. Muito obrigada pela tua participação. Vamos ao intervalinho e a gente já volta com mais informações. Apoio Madeforros. Valorizando o seu ambiente. Cicobi Metalcred. Faça mais que uma escolha financeira. Hospital Auxiliadora. 105 anos de cuidado com a vida. Foco Serviços. Soluções inteligentes para condomínios e empresas. Ruiz Climatização. Tecnologia e inovação na palma da mão. RCN Notícias. Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho para chamar de meu. Não quero mais me preocupar com o aluguel. Eu quero a chave da minha felicidade. Eu não quero perder essa oportunidade. Imagine você tendo a sua casa própria. Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu. Estoque materiais de construção e tintas Velotex. Apresentam. Promoção. Casa dos sonhos. A casa dos meus sonhos. Compre nas empresas parceiras. Preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos. Atenção para as empresas participantes. Casa das cores. Rede de postos Sete Mares. Instituto Visão Solidária. Casas. Aleia. Morena Mulher. Cicobi Metalcred. Leituga Saúde. Loteamento AT. Casa dos sonhos. Grupo em 100. Conheça o recibo de depósito cooperativo do Cicobi Metalcred. Investimento com oportunidade única para quem busca segurança e rentabilidade. Onde você pode ter retornos de até 115% do CDI. Investindo no RDC. Além de ver o seu dinheiro render mais, você também participa da promoção Casa dos Sonhos. Concorrendo a uma casa mobiliada. Entre em contato pelo 3521 0789 ou visite a agência na rua Doutor Munir Tomé, 764. Para saber mais, Cicobi Metalcred é mais que uma escolha financeira. A Ruiz Climatização tem o que há de mais moderno no mercado em gestão de climatização. Com a implantação de um plano de manutenção, operação e controle através de sistema moderno e transparente, você pode gerenciar seus equipamentos na palma da mão. Evite gastos desnecessários. A Ruiz Climatização tem as melhores soluções para a otimização da climatização de sua empresa. Agende uma reunião pelo WhatsApp. 13 997 90 18 27. Promoção a Casa dos Sonhos oferece chance única de conquistar a sua casa própria no loteamento AT. Chegou a promoção a Casa dos Sonhos da Viva Empreendimentos e Grupo RCN em Três Lagoas. Concorra a uma casa com dois quartos, mobília completa, energia solar e muito mais. É fácil participar. Compre, cadastre-se pelo QR Code e concorra. Sorteio ao vivo no TVC agora. Vive Empreendimentos e Grupo RCN, realizando o seu sonho da casa própria. Acesse vive.com.br para mais informações. Família é tudo, Grupo RCN. Tô sabendo que o seu pai é tudo pra você. Então, na promoção Família é tudo, a gente vai dar um kit churrasco de presente pro seu pai. Tem kit churrasco pra você que participa enviando a palavra-chave paz para o nosso WhatsApp. Pra você que interage nas nossas redes sociais. E tem churrasqueira Apolo 9, Abafo, e mil reais em carnes pra você que compra nas empresas parceiras da promoção. Alternativa Náutica Panificadora Shopping do Pão Ótica Especializada Boutique do Café Implanto Prime Daisy Sobral Brand Yes Cosmetics Karina Elétrica 3 HD Solar Família é tudo, mais uma promoção. Grupo RCN Juntos, a gente faz a diferença. Sete horas e cinquenta e dois minutos agora, sete e cinquenta e dois, a gente fala agora sobre esporte porque os meninos do vôlei foram campeões invictos nos Jogos Escolares da Juventude. O repórter Isael Espíndola preparou uma reportagem pra gente falando sobre essa equipe de vôlei aqui de Três Lagoas. Eles são garotos entre 16 e 17 anos. Alunos do JOMAP, Dom Aquino, Luloca e outras escolas de Três Lagoas como eles mesmos apelidaram. Esses meninos formam a seleção de vôlei de Três Lagoas. E no último final de semana, esse time se consagrou campeão dos Jogos Escolares de Mato Grosso do Sul numa final emocionante vencendo o time de Paranaíba por 3-7 a 0. Um dos destaques desse time foi o João Vitor Costa Silva. Desafio bem grande, várias equipes fortes e boas, mas a gente, como treinou muito bem pra isso, estávamos preparados e levamos a melhor. Há oito anos trabalhando com esses meninos, o técnico Daniel Alves está muito feliz com o resultado. Esse título é o resultado de uma conquista pra toda a cidade de Três Lagoas. O time conquistou o título invicto, como explica o técnico. Entramos como favoritos, já que há alguns anos nós já vínhamos despontando, os meninos já vínhamos despontando. E esse ano nós conseguimos ficar, ser campeão invictos, sem perder nem um sete, nem mesmo na final. Nós conseguimos vencer a equipe de Paranaíba por 3-7 a 0. E passamos, literalmente, em branco nesse campeonato. Seis desses garotos vão representar Mato Grosso do Sul no Campeonato Nacional em João Pessoa. E por lá, a briga vai ser bem mais séria, porque Mato Grosso do Sul vai em busca do acesso à primeira divisão do vôleibol. E apenas seis desses meninos serão convocados para representar o Estado. Uma oportunidade de ser visto por times de grandes centros, já que para muitos é o último ano na faixa etária dos 15 a 17 anos. Como acontece, com o capitão do time, o Guilherme Juan, que sonha em brilhar na seleção brasileira de vôlei. Meu sonho é me tornar um atleta no vôlei. E a vida de um atleta que está começando não é fácil, né? Tem treinamentos, tem... Você vai ter que aceitar perder, vai ter ganho, vai ter perdas também, mas isso é o que acontece no jogo, né? Eu estou me preparando bem com os treinamentos que o Daniel está passando, né? Tentando me dedicar cada vez mais aos treinamentos, focar mais. e ir para cima. É, para brilhar em outras quadras, esses meninos vão precisar treinar muito, já que o Estado vai em busca do acesso à primeira divisão do vôlei, onde estão estados com mais tradição no esporte, como São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. como pontua o técnico Daniel Alves. A meta do brasileiro é o acesso à primeira divisão. Há dois anos atrás nós estávamos na terceira, o ano passado conseguimos acesso à segunda e esse ano é a grande meta e com grande chance para a primeira divisão. E se depender do João Vitor, que vai para o seu segundo torneio nacional, Mato Grosso do Sul vai conquistar o acesso à primeira divisão do vôleibol. Ah, cara, a expectativa é muito boa, né? É meu segundo e primeiramente tem a seletiva para escolher quem vai ser os dez que vão representar Mato Grosso do Sul no brasileiro e espero muito passar nessa seletiva para poder representar o meu Estado. Agora o técnico Daniel Alves vai poder escolher 12 atletas e destes, 10 apenas irão em novembro competir nos Jogos Escolares da Juventude. Com o título eu fui, eu sou o técnico responsável pela seleção do Estado, pela formação da seleção do Estado aqui nós temos para a semana intensiva de treinamento nós temos seis atletas de Três Lagoas selecionados atletas de Paranaíba de Naviraí de Bela Vista onde no mês de setembro será feita realizada essa semana intensiva onde vão ser selecionados dez nomes para representar Mato Grosso do Sul no brasileiro. Os Jogos Escolares da Juventude acontecem em novembro deste ano em João Pessoa na Paraíba. Parabéns aos garotos Três Lagoas sempre bem representada no esporte sete horas e cinquenta e sete minutos eu quero agradecer aqui a audiência do ex-vereador Valdomiro Aguirre ele diz bom dia Ana sempre vejo você comentando sobre a linha de Serol em Três Lagoas foi aprovado um projeto de lei de número cento e vinte e cinco de dois mil e vinte e dois de outubro de dois mil e quinze na Câmara proibindo o uso dessa linha pois é Guirre é proibido mas infelizmente a gente vê as pessoas utilizando ainda a pipa com a linha e com o Serol que é proibido e lamentável quantas pessoas já se vitimaram enfim sofreram ferimentos e até mortes já foram registradas em Três Lagoas por conta desse produto obrigada pela tua audiência sempre participando com a gente quero agradecer aqui também a audiência da Vandressa Borges né Vandressa obrigada pela tua audiência ela diz olha bora população ajudar essas duas instituições únicas no serviço prestado para a população em Três Lagoas com excelência né a Vandressa se referindo aí ao leilão beneficente em prol da pai do lar dos idosos que acontece neste domingo obrigada viu Vandressa Angélica Rodrigues ela diz bom dia Ana o meu filho faz fisioterapia no ser e dispensar um fisioterapeuta e o meu filho tá sem fazer fisioterapia já está na hora de contratar outro com urgência Angélica vamos verificar essa questão tá meu bem a Mariana Maral também na audiência obrigada viu Mariana pela tua participação ela diz olha entidades que fazem a diferença precisam da nossa solidariedade Deus abençoe a todos voluntários a Mariana Maral falando sobre o leilão da fraternidade também da importância de ajudar a pai e o lar dos idosos e ela está perguntando sobre o prédio a situação do prédio que está abandonado olha Mariana esse prédio precisa de cerca de 6 milhões de reais 7 milhões para concluir essa obra da pai ali no Jardim Morumbi tá bom a Cleo Mariano a Cleo Mariano ela diz olha é um grande evento de grande utilidade vamos fazer nossas doações obrigada viu Cleo pela tua audiência Luiz Benítez Alcântara também na sintonia pessoal comentando aí os assuntos que estamos abordando muito obrigada a todos vocês pela participação sempre tá bom gente nós já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta quarta-feira agradecendo pela tua audiência pela tua companhia a gente volta amanhã às 6h30 em mais uma edição do RCN Notícias eu desejo pra você uma excelente quarta-feira e até amanhã apoio Madeforros valorizando o seu ambiente Cicobi Metalcred faça mais que uma escolha financeira Hospital Auxiliadora 105 anos de cuidado com a vida Foco Serviços soluções inteligentes para condições